Coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos, como uma mulher de 30 anos. Em homenagem ao meu milésimo post no Instagram. Entre priorizar macho e priorizar os estudos, sempre priorize os estudos. Falou macho, já sabe, né? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos falar sobre isso, sobre dicas, né? Geralmente dicas de mulheres mais velhas para moças mais jovens. Até que ponto essas dicas devem ser levadas em consideração ou não, tá? Essa, pelo menos, é a minha opinião, tá? Eu vou transmitir isso aqui para vocês. A gente vai falar aqui de maneira respeitosa, como sempre, né? Mas primeiro, um recado importante. Cowboys, eu quero apresentar para vocês uma oportunidade vinda de um profissional que já teve mais de 20 mil alunos, tá? E ele está com uma oferta, assim, espetacular. Eu já vou dar um jeito de adquirir para mim. Eu uso muito aqui o Canva, né? Para fazer as thumbs do canal. E ele está entregando para vocês. É só entrar no link da descrição. Você vai ter acesso ao Canva Pro. Também vai ter acesso ao curso dele, que é o Canva Dominado. Terá acesso a um grupo de profissionais para vocês aí compartilharem suas artes, etc. Compartilharem dúvidas e tudo mais. E os 50 primeiros terão acesso também ao CapCut Pro, que é uma ferramenta de edição de vídeo. Ou seja, você vai ter acesso a todos os recursos dessas ferramentas, mais o curso do Canva. E olha, não tem mais o que falar. É só coisa boa. Então, se você está querendo aí, de repente, começar um canal no YouTube, ou então tem um negócio próprio, está querendo começar e quer fazer suas próprias artes, né? Para fazer sua divulgação. Quer melhor oportunidade que essa? A gente tem que buscar sempre se desenvolver. E essa é uma oportunidade de ouro, tá? Então, não perca essa promoção e clica no link que vai estar no comentário fixado. Fechou? E bora para o vídeo. Entre priorizar macho e priorizar os estudos, sempre priorize os estudos. Que vulnerabilidade financeira pode te colocar em posições que você não quer estar dentro de relacionamentos. É muito solitário o processo de crescer e amadurecer para além dos seus amigos durante seus 20 anos. Cresça mesmo assim e novas amizades surgirão ao longo do caminho. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Tenta colocar cada um no seu quadrado. Se apaixone por ele, não pelo potencial dele. A sua mãe também está vivendo a vida pela primeira vez. Tenha mais paciência com ela. Consistência é mais importante que perfeição. Perfeccionistas passam a vida esperando as coisas estarem perfeitas para talvez começar. Mas o mundo é daqueles que vão lá e fazem e aprimoram ao longo do caminho. Você não sabe das coisas que você não sabe. Por isso que é bom errar o longo do caminho. Porque agora você sabe. Seja esperta com o seu dinheiro ao invés de ir gastando tudo com blusinha barata. Viaje pelo menos uma vez com as suas amigas. Aliás, passe mais tempo com elas porque vai ficar cada vez mais difícil. Você ainda tem muito tempo. Inclusive para mudar de ideia. Passe menos tempo obcecada com aquele carinha que você conheceu semana passada. E mais tempo investindo tempo em você. Cursos, estudos, viagens, passeios. Essa é a melhor época da vida para investir num relacionamento que mais importa. Aquele com você mesma. Vamos lá. A moça aí em questão. Ela está transmitindo o que é o sentimento padrão. O que é o sentimento padrão aí da maioria das mulheres. Elas gostam de vender uma ideia de que se você não curtir a vida. Se você focar muito no macho. Aquela coisa toda. Que você não vai conseguir aproveitar nada. Que você vai casar. Vai ter filho. E no final das contas você vai olhar para trás e vai ter uma insatisfação. E aí vem uma pílula amarga agora. Uma pílula complicada. Que eu vou ter que soltar. A verdade sabe qual é? Não faz diferença. Lembra quando a gente fala da insatisfação feminina? Eu posso chegar aqui e criar inúmeros cenários e coisas e tal. Mas só tem uma verdade. A verdade é que a gente está sempre insatisfeito. Principalmente enquanto ser humano. Feminino? Mais ainda. Então você pode ir para esse caminho que ela falou. De curtir com as amigas. Não priorizar macho e não sei o que. E depois se sentir vazia. E depois no domingo à tarde vai estar lá postando coisa no Instagram. Frases motivacionais e não sei o que. No sábado você aproveitou. Mas no domingo você está triste. E aqui a gente nem está falando no mérito aqui de carrossel. De pegar um monte de cara. Não. Até porque a dica dela. Pode até estar incluso isso. Mas ela não falou isso. Então assim. Tanto é que a ideia é até meio oposta. Você não ligue para homem. Não ligue para nada. Só vá curtir a vida. Curta suas amigas e não sei o que. Ela deu algumas dicas que eu achei legal. A maior parte das dicas ali. Eu achei que foram boas dicas. A questão de você não se preocupar. Demais de ser perfeita. Entender que você vai falhar. Entender que você não sabe tudo. Isso é legal. Eu acho que essa parte é a principal parte que você tem que pegar. Só que o que acontece? Essa questão. Por isso que eu falei. Falou macho, já sabe. Essa questão. Dessa ideia de que você não pode priorizar isso. Você não pode priorizar aquilo. A vida nunca foi feita de tantas escolhas tão retas assim. O equilíbrio sempre foi o mais importante. E a mulher, no caso, ela tem um leque de oportunidades enquanto jovem. Mas ao mesmo tempo isso gera uma responsabilidade muito grande. Porque você não tem todo o tempo no mundo. Ninguém tem. Essa é uma outra coisa que ela falou que é um pouco complicada. Ninguém tem. E quando a gente fala, muitas vezes, das questões femininas, esse tempo acaba sendo ainda mais cruel e ainda mais curto. Eu trouxe para vocês um vídeo de uma moça chorando lá por conta de fio branco e não sei o quê. É claro que ali era um caso excessivo, né? Mas não muda o fato de que o que eu falei naquele vídeo sobre o tempo vale também para esse. Às vezes, a gente está diante de uma moça que quer dar uma dica. Não achei que foi o caso dela, tá? Mas ela quer dar uma dica para você baseada muito na interpretação da vida dela. Às vezes, é uma pessoa que teve algumas frustrações porque é normal você se frustrar na vida. Essa é uma boa dica. É normal você se frustrar. E aí, com base nessa frustração, você cria todo um cenário onde a figura feminina ou a figura masculina é o grande problema da sua vida. Calma. Equilíbrio. Isso é importante. Tem que saber dosar com base na sua experiência, com base em quem você é. Você, às vezes, pode ser uma mulher que tem uma vontade, uma, vamos dizer assim, uma vocação de querer ser uma parceira, de querer ser uma esposa, sei lá. E aí, você vai viver essas situações, você vai aceitar essa dica, essa sugestão, e você vai se sentir muito vazia porque vai ter essa insatisfação toda. E tem muitas mulheres, né, como eu falei, não achei que foi o caso dela, mas tem muitas mulheres que também são invejosas. Então, a dica de uma mulher mais velha, muitas vezes, é uma dica de uma inimiga, de uma concorrente sua. Então, toma cuidado com isso também, tá? Às vezes, as moças, elas gostam muito de apontar, ai, você tá atrás de um cara mais velho, ele vai te manipular e não sei o quê. Sendo que as mulheres também manipulam e muito. Inclusive, tem mulher que não gosta de ir até em cabeleireira mulher porque sabe que ela vai, sei lá, cortar o cabelo dela um pouco a mais, vai deixar ela... Tem casos assim, entendeu? Então, veja só que não é sempre que você tá diante de uma mulher que a mulher, ela é uma santa. Isso vale pra vocês também, mulheres, tá? Às vezes, ela tá te dando uma sugestão que é pra te tirar do jogo, tá bom? Porque elas, quando estão na faixa dos 30 e pouco, elas estão atrás do cara, do cara que tá querendo também. As moças um pouco mais novas que ele e tal. E aí vem a disputa, tá bom? Então, toma cuidado com isso também. Em todo caso, né, voltando pra temática do que ela falou, pelo menos, eu diria que o equilíbrio é mais importante. Você priorizar os estudos, você priorizar a carreira, é legal. Vai realmente te dar a estabilidade financeira, que é uma coisa que, às vezes, você tá dando um relacionamento, você depende do seu parceiro pra tudo. Pode ser ruim pra você. Isso eu não discordo, tá? E nem acho que é a dinâmica atual dos relacionamentos. Isso são casos de, assim, exceção, entre muitas aspas, né? Ainda que exista muitas e muitas mulheres que querem, sim, essa posição, porque é uma posição confortável. Não dá pra negar. Elas adoram falar que não, que eu trabalho, dona de casa, não sei o que. A real é que é uma posição confortável, sim. Porque se você focar na carreira, dificilmente você vai ser uma milionária. Então, você também vai ter que cuidar da casa, também vai ter que fazer comida pra você. Então, fazer comida pra um a mais ali não faz tanta diferença assim. Elas pintam como se fosse a coisa mais difícil do mundo e não é. Tá? Enfim. Em todo caso, tem essa situação toda, né? Então, existe o conforto, existe esse aspecto de você se sentir bem protegida e tal, que é legal. Mas também é importante que você realmente corra atrás de algum nível de estabilidade, pelo menos alguma profissão, se de repente as coisas derem errado, você poder ir pra um caminho, né? Acho melhor. Acho interessante, tá? Então, pega a dica dela, só não exagere. Eu diria isso pras mulheres. E pros homens, né? O homem de 30 anos, se fosse pra falar com um rapaz de 20, aí eu acho que essa dica funciona até melhor. Porque a gente sabe que nós somos valorizados porque a gente faz. Porque a gente provê. E não pelo que a gente é. Quando você tá nessa fase, você tá com muito hormônio, aquela coisa toda querendo muito, e nem sempre você vai ter. Então, foque mesmo, mas não é foque porque você tem opção. Você não tem muita opção, tá? Você tem que focar porque você precisa, porque é necessário pra sua vida. É questão de sobrevivência, é diferente. Se você pudesse equilibrar isso e tal, seria legal. Inclusive, tem casos, acontece. Às vezes você tá diante de uma parceira que não tá preocupada com o que você provê e tudo mais, e vocês estão juntos ali na batalha, mas assim, não vai ser sempre. Então, pro homem, realmente é mais interessante olhar com base no que você tem. Então, o que você tem? Você tem a possibilidade de ter uma parceira enquanto jovem e tudo mais, e encontrou uma parceira interessante e tal? Beleza, é com você. Mas na maior parte dos casos, não é o que acontece, né? Então, pra maior parte dos homens, foque realmente na sua carreira, tá? Por isso, tá bom? Não é pelo exagero, não é porque, ai meu Deus do céu, você tem que ser o MGTown. Não, cara, a decisão é sua, você tem que olhar. Inclusive, a maior parte dos homens que se identificam com essa sigla, são homens mais velhos, são homens que já viveram alguma coisa. Se você é jovem, não adianta você olhar pra esse... Você tem que olhar pra esse conteúdo, entender que não entrar em furada, não entrar em roubada e tudo mais. Isso, ok. Mas você tem que equilibrar com a sua vida. Porque senão, também você vai olhar pra trás e vai falar, putz, tô arrependido de alguma coisa. Quem vive demais também se arrepende, tá bom? Tá, então, escuta o que eu tô falando, mas aplique com base na sua vida. Não é na minha vida, não é na vida do Bruno, não é na vida do Davi, não é na vida de ninguém, é na sua, tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Não esqueça, não esqueça da dica, da sugestão que eu trouxe pra vocês aqui hoje, que tá no link da descrição, uma dica show de bola, tá? Não esqueça, de verdade, entra lá no link e aproveite. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto